Insegurança e medo já estão incorporados a rotina dos moradores do bairro Vila Tupi em Praia Grande. O difícil nessa reportagem foi encontrar um morador ou comerciante que não tenha sido vítima de assalto ou furto. Acompanhe na reportagem de Jéssica Santos. Por volta das 6 horas da manhã, uma família tira o carro da garagem. Na sequência, um veículo para trás. Quatro criminosos descem e rendem o casal. Eles entram na casa, roubam objetos e cinco minutos depois vão embora. O crime aconteceu há dois meses na rua Tupiniquins, no bairro Vila Tupi em Praia Grande. Os assaltos por aqui são frequentes. No mês passado, Dona Adelina passou por uma situação bem parecida. A gente estava sentada no portão e na hora de guardar o carro era umas 10h30. E estava guardando o carro e eles apareceram do nada. E vinham andando aqui como se estivessem passeando na rua. Inclusive, um deixou cair a arma ali no chão na hora que ele foi tirar. Acho que ele estava nervoso também. E pegou meu genro, minha filha, aí fora. Não deu tempo dentro de fechar o portão, nada. E depois ele para dentro com a arma na cabeça deles. Aí eu comecei a gritar e ele falou, cala sua boca, senão eu atiro. E eu peguei e saí correndo lá para o quarto. Fiquei lá com as outras pessoas que estavam no quarto, trancada. E ele ficou aqui e fez a rapa, levou o que tinha que levar. O que eles levaram? Televisão, roupa do meu neto, deixou meus netos sem roupa, que estavam de São Paulo aqui. Levou o celular, levou o monitor do CPU, do computador. Depois do assalto, a aposentada ficou com medo. Está todo mundo assustado, a gente já vive trancada aqui dentro agora. Com medo dessa insegurança? Até do carteiro parar no portão, eu assusto e grito. Aqui, nem os comerciantes escapam. Elane tem esse pet shop há 15 anos. Só que nos últimos dois anos, ela já foi assaltada sete vezes. O último roubo foi há duas semanas. Está armado, já fala, parou, parou, para tudo, tal, me dá alguma coisa. Aí eles ficam aqui dentro, enquanto não entra ninguém, eles ficam pegando tudo. Remédio, medicamento, máquina de tosa, já levaram minhas duas máquinas de tosa. Já levaram o meu carro, me puseram dentro do banheiro. Aí virou a chave do carro, levaram. Aí abandonaram o depenado do outro lado. Então é assim, é complicado. Para evitar crimes, alguns moradores instalaram cerca elétrica e câmeras de monitoramento nas casas. A residência de Said é a única da rua que não sofreu a ação dos criminosos. Caiu mil à minha direita e dez mil à minha esquerda, porque todos aqui foram assaltados. Tanto da direita como à esquerda, como na frente, do lado. Qualquer lugar que tu olhar, que a tua vista vê uma casa, foi assaltada. Os moradores afirmam que os assaltos acontecem com mais frequência em plena luz do dia, entre seis e sete horas da manhã. Para eles, falta mais policiamento pelo bairro. Já reclamei, já pus na internet, nas redes sociais, para que eles coloquem um posto aqui. Porque aquela praça, ela tem uma localização que ela olha todas as ruas. Um posto ali, uma guarnição, uma viatura móvel, evitaria todos esses assaltos. Precisava mesmo para um policiamento aqui perto, se fosse na Kennedy, pelo menos, ou cada dois quilômetros. Acho que a prefeitura, ou mesmo a polícia, da guarda civil, da guarda municipal, acho que até para inibir. A guarda civil municipal informou que mantém rondas pelo bairro Tupi dentro do programa de policiamento comunitário integrado, cujo objetivo é promover uma aproximação da corporação com a comunidade. O comando da corporação observa, entretanto, que policiamento ostensivo é responsabilidade da polícia militar, que deve ser comunicada das ocorrências de forma a atender às demandas. Já a PM afirma que equipes de rádio patrulhamento e da ROCAM circulam o bairro. Diz ainda que só no ano passado, 1.295 pessoas foram presas em flagrante na Vila Tupi. O texto revela que o policiamento é feito conforme o número de ocorrências no local e pede que a população registre todo o caso para que os crimes sejam investigados e as equipes melhor distribuídas.